Música 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 Dá pra dar atp lá Dá pra viajar aqui Dá pra viajar aqui Porra bem que podia Dá pra dar atp né véi Música 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 Não Eu quero dar atp Peguei algumas coisas Uma boa ação A mostrar Efecto encontrado Música 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 Será que eu vou ter que ir na marra mesmo? Sacanagem hein velho É bom que dá para ir por cima aqui E aí 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 Ah porém abrir um caminho ali Eu não sei o que que é mas acho que eu devo chegar ali mais rápido né Certo Não Não Capote mano Vem cá Mentira velho Vem cá Vem cá Vem cá que dá para perceber suas orelhas, são desengonçadas demais, eu reparo nas coisas com esse mapa eu entregaria a lupa o cartagrafo, mas ele já tem mapa suficiente, é melhor testar aquele com as pernas soube que ele costumava amar mapas, quem sabe ele é miste aqui poderia levar para ele? eu ouvi lá nas clareiras da nascente mais uma mapa eu vou dar outra missão encontra o desenho, encontra aqui o desenho eu vou dar outra missão boa, você é desengonçada vai que voa? humm, vai ser difícil ai ah deu na minha cara humm que voa só porque eu tinha conseguido filha só que eu tenho que falar com vocês não humm Uh, coloquei o quadro errado Valeu Eu sou isso aí Tá certinho Ele derrubou o muro? Não derrubou o muro, irmãozinho Podia ir até lá, né? Vou deixar alguma coisa aqui Claro que é um caco Parabéns Olha, pareça Suponho que as suas aventuras ainda não Tenham levado na direção Para a frente Que pareça Mere sobre uma antiga biblioteca lá chamaram minha atenção Talvez eu explore por conta Para quem sabe eu vejo você lá Para melhor suas habilidades Tentinha, irmão Posso melhorar Que que é isso? Sentinela Um júri orbe espiritual ataca para você Arremece uma estrela que volta para você Eita, umas paradas interessantes ali meu querido, a qual me chamou muuuuuto a atenção Aliás, eu ainda não consigo subir não Ok, esse papel que você tem ai, essas linhas trafegiadas, esse x enorme, isso é um mapa Aqui eu vou trocá-lo pela minha bolsa de andarino, algo me disse que precisarei de uma bolsa maior Bolsa de andar, você encontrou um novo item de missão, pequena porém útil para aventuras Encontra um aspirante e aventureiro que possa Ai eu fiz a missão lá, do maluco Fiz né, fiz 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 Me Veja onde eu vejo as missões Consegui Temos Eu imaginei que os muros fossem verdadeiros, mas aqui está você, Nguyen, abrigo espírito novamente. Você deu um jeito naquele muro rapidinho, acho que minhas habilidades de construção não são mais como antigamente. Mesmo que permitiu fornecer abrigo contra a degradação aqui, essas clareiras estão contando comigo. Apenas minérios, pensei que vá desapontar todo mundo, os materiais que preciso foram abandonados quando meu povo fugiu. Fizarei quase bem como meu sonho, o refúgio pode acabar de me esforçar. Será que posso transformar essas clareiras em um refúgio? Eu vou começar agora, estou construindo de novo, posso dizer que sou um verdadeiro Gorlack. Vem comigo aí, nem todos nós escapamos da corrupção do tempo. Se os seus lares sendo engolidos pela era, os espíritos viviam potencial no Gorlack. Eles devem aparecer antes de terem a chance de testar construídos para eles, mas agora você voltou ao espadrar. Já tem alguma coisa? O que é que é isso aqui? Um, dois e cinco, tenho dois só. Ah, agora eu consigo me teletransportar. Não, dois e seis, tenho dois só. Agora eu consigo. E espera a sua vida e o cara teletransportar, tá? agora eu consigo dar tp aqui mais essa eu quero e aí e aí a minha família gostar daqui são mesmo lugar Gourlek gron sabe como conseguir coisa talvez ele possa ajudar a nova missão secundária fale com gron Vou falar com ele aqui Eu não consigo não ver que eu vou liberar desde que deixamos a terra Ele precisava falar toda vez né Ah preciso de quatro, tenho dois só Ah não consigo velho, vou pegar aquela parada lá Ah não Mais meus pensamentos brilham Meus pensamentos, melhorias Tem dinheiro O que que é isso, energia? Ganhar uma célula de energia Colheita de luz, os inimigos liberam dois orbes de luz Oh triplo 2200 bagulhete Causa de dano adicional Os inimigos voadores 10% de chance de causar 50% de dano adicional Só que vida de energia é a máxima Não tá não Isso aqui não Uau Puta que deu pulo Pulo triplaleira Não tá não Aqui eu consigo melhorar Resiliência, recebe 10% menos dano Ok Aumenta o dano causado e recebido em 15% Para quê? Aumenta o dano será Aumenta o dano Força, os inimigos O dano não Que coisa que eu vou fazer Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, vindo para mim Ah, vindo para cá, porque as clareiras eram lindas Elas são lindas, mas a luz é brilhante demais Não parece nada Por isso que estou me escondendo a sombra Se eu tivesse um chapéu como aquele engraçado ali Mas eu não tenho Tem um bagulho ali Como? Eu não sei Não posso aguentar nisso, estou começando com um espírito de verdade Ali perto você é a melhor que eu pensei, mas tão brilhante Particularmente eu prefiro passar despercebido Não é seguro lá fora Para sua sorte tenha observado todos os seus movimentos Só Para garantir que você está bem É claro Vou olhar meus registros, sim Mas Tempo vivo, 3 horas Morri 19 vezes Caralho Concluído 13% Caralho Não Morte por perigo Ah, total eu morri 38 vezes Ok Vejo você em breve Tá bom Tá bom Eu não consegui pegar essa bagaça Precisava em E Tudo novo Caralho Estou Eu queria saber o que que é uma parada ali Hummm 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 O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 Acabou! Rapaz, to boiano zã O bar, mano Não sei qual Agora é capaz de manter a família em separada Tá? Puta que eu to aqui, mano Eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar aqui Eu tenho que chegar aqui Não faço pra cima, né? Mas não é Eu não consigo pegar Liberi os gargulhinhos Eita caralho Não é? Eu não vou pegar Eu vou pegar Yes, eu vou levar Não sei, que isso? Não caralho velho que bom Hum? وم? ol aram am ass 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 s ass v ac h ass ass s ass É isso que o certo é meu querido Bala F*** que pariu F*** que pariu Chato irmão Vai jogar muito né mano Vai jogar muito né mano Ah tem coisa lá em cima Boa 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 ah velho esqueci, perdi duas vezes caralho velho ai que da puta ai chato pra caralho velho e 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 Esqueci, esqueci, esqueci Esqueci, esqueci Esqueci, esqueci Esqueci No abre Tchau! Eu tenho conhecimento para adquirir e você tem um caminho para adquirir. Ok. Eu tenho um caminho aqui. Caralho! Ah, eu tenho um caminho para adquirir. Ok. 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 não sei sei não sei não sei Eu já tinha queimado uma vez Agora ali eu não posso ir passar a luta mais Tchau, tchau. Ui, nem vi, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você encontrou um novo item se colocado na água, ele sempre aponta para o norte. Tá, agora eu tenho que ir, mano. Tchau. Ah, eu tenho que ir, mano. Ah, eu tenho que ir, mano. Ah, eu tenho que ir, mano. Ah, eu tenho que ir para cá. Ah, eu tenho que ir para cá. E aí, mano. Ah. 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 Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Caralho, o pato foi para pegar essa porra de espinhos. Ora papai! Ora papai! Aaaaah! Quasi! Oh no! A little piece... Não adianta eu correr assim Não adianta eu correr assim Não adianta eu correr assim Ah, não é? Vê aqui? Vê aqui? Vê aqui? Vê aqui? Ah, vou até pra lá Não viz aqui, não vou lá Tchau, tchau. 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 Agora tem que voltar lá. Posso me teletransportar para cá. Tchau.